Eu sou o Makoto, vindo buscar fita pra assistir filme debaixo de neve a pé. Nós é meio doido da camisa. Magotinho! Nós é doido, Makoto. Vem cá andando. Mas lá na estrada a neve já acabou. Mas os caminhões ainda estão andando com corrente. E eu e o Makoto estamos aqui debaixo de neve andando. Aí é lugar fita. Tem hora que eu acho que eu sou meio doido. Aí pessoal, olha nós andando aqui na neve. Muito louco. O Magotinho não tá nem aí. Ele vai na frente andando. Não liga pra nada. E sai correndo. Na neve. Vou desligar isso, não vai molhar meu queita aí.